Obrigado Seca de tu boca sobre las arenas Me siento un vanguardista en el amor No final del vuelo de mis pretensiones Mis alas descansan sobre vos Trazas de mi alma cruzan el Atlántico E llegan hasta un templo en México Echos de tus besos viajan por mis venas Novo al centro de mi corazón En el libro de tu piel Encontré la razón De mis palabras Descubrí que un buen lector Es aquel Que besa con calma Todas las ventanas que dejé quietas Son combustible para el motor Ya nací de nuevo Unas cuantas veces Explorando junto el colchón Dentro de la selva De tus sensaciones Descubrí que debo ser león Si me das el mapa Si me das el mapa De tu avenido O lo demás Es cutillón En el libro de tu piel En el libro de tu piel Encontré La razón De mis palabras Descubrí que un buen lector En el libro de tu piel 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Lucas Kinochita, na profissão. Obrigado. Desnudes, desde o balcão, verte correr, desenvolver sensualidade. O balsamal, a timidez, pode ocorrer algo genial ao filo da noite. Não penses mal, eu sou assim, eu sou assim, eu quero ser feliz. Amanecer sob um colchão, em boa companhia, é consequência de transgredir na justa medida. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Sobre o vapor de um restopar Hipnotizou a realidade Vou tentar crucificar Todo o pudor da cidade Pode ocorrer algo genial Ao fim da noite Não pense mal, eu sou assim Suelo ser feliz Amanecer sobre um colchão Em boa companhia É consequência de transgredir Em a justa medida Quem quiser cantar hoje Quem quiser cantar hoje Quem quiser cantar hoje Amém. Amém. É consequência de transgredir na justa medida. Amém. 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 Anidaste mi querer esquivando el control. Renunciaste a perecer sucumbindo por amor. Supe darte de comer. Me enseñaste tu reloj. Casi que te fuiste ayer. Casi que te tu reloj. Naya, Naya. 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 Tantas vezes não te vi Tantas outras devem ser Quando te senti partir Tuve ganas de correr Sei que estás em liberdade Tu cadena escondi Fiel retrato do querer Nuestra esquina segue a ti Naya, Naya Naya, Naya Naya, Naya Naya Naya, Naya, Naya Naya, Naya Naya, Naya Naya, Naya, Naya Naya, Naya Naya, Naya Naya, Naya Naya, Naya Naya, Naya Eloisa Méndez Suburbano Suburbano Sin mapa Ni guía Se miente a sí mismo Y desvaría Inmerso Em delirios, em que se imagina independente de toda criatura E de aquele perigo inminente para alguns suele ser necessidade vital Caminar acompanhados implorando soledade Quien se quiera liberar de uma missão banal Deberá assumir o risco de provar a noite Música Um homem que ambula em companhia de uma pena E divaga, não atina Su própria pesadumbre condena Lo pensa duas vezes antes de entregar a billetera Un arma, dos gritos, e o medo Vem a ser o que já era para alguns suele ser necessidade vital Caminar acompanhados implorando soledade Quien se quiera liberar de uma missão banal Deberá assumir o risco de provar a noite Muito obrigado Muito obrigado Obrigada Obrigada Obrigada